A Corrida do Fogo, segunda parte. Nas botanhas vulcânicas de Capetepec, Spirid disputa a corrida mais estranha de sua vida. A Corrida do Fogo, segunda parte. A história começou antes daquele carro me atirar para cima da lava. Recebi um convite do governo de Capetepec para competir na corrida de seu Festival do Fogo. O meu país precisa de privacidade. Não ligo para o que a Liga das Nações acha. Não queremos turistas. É uma ordem, chefe Zuma. Abra suas fronteiras ou vai se arrepender. Somos um povo orgulhoso e não aceitamos ordens de ninguém. Diga, há algum homem corajoso em sua tribo? Sim. Quem é ele? Cabalo, o maior corredor do mundo. Essa é sua opinião, chefe. Porque conhecemos um corredor que achamos que é o melhor do mundo. Então, abriremos se o seu corredor derrotar o meu. Então, eu fui a Capetepec para correr contra Cabalo e os outros para decidir qual de nós era o mais corajoso. A corrida começou quando o vulcão entrou em erupção. A corrida começou quando o vulcão entrou em erupção. Mas lembre-se, se Speed perder, nunca mais receberemos visitantes. Espero que esteja tudo bem com o Speed. Cuidado. É difícil acreditar que o espírito está correndo por baixo do vulcão. Perdi algum tempo por causa da lava. E não tenho certeza se estou na direção certa. Terei que confiar na sorte. Vou ganhar fácil. Nenhum outro tem chance. Estranho. O que será que está causando tantos acidentes? Um lago subterrâneo está bloqueando a passagem e ninguém pode continuar a corrida. Teremos que voltar. O chefe Zuma terá que dizer à Liga das Nações que nada pode ser decidido porque a corrida não acabou. Sr. Kadar. O que você quer, Speed? Por acaso, ouviu os acidentes lá atrás? Espera aí. Você acha que eu os provoquei? Tem alguma prova? Não. Um redemoinho. Um redemoinho. Temos que sair daqui. Não vai ser fácil. Era uma pedra. Tchau, tchau. As árvores são de pedra. A árvore está petrificada. A árvore está petrificada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É você, Speed. Interrompa alguma coisa. Vai se arrepender, Speed. Eu vou cuidar disso. Peguei ele. Peguei ele. Corredor X, você estava disfarçado. Qual é o significado disso? Pode me dizer? O que está fazendo aqui? Bom, Speed, eu... Qual é o problema? Cuidado! O que está fazendo aqui? Idiotas. Tentaram proteger o tesouro dos Capetepeques? Estou surpreso com você, Corredor X. Espera ter perdido tempo em vir até aqui, porque vai custar a sua vida. E agora? Estou cansado da interferência de vocês. Não! 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 E agora? Vamos pegar tudo quanto pudermos carregar. Não deixem nada. Peguem tudo. As malas são todas cheias. O que faremos com estas coisas? Vamos ter que deixar alguma coisa aqui. É o que você pensa. Vou achar um lugar para isso. E este aqui? Eu tomo conta disso. Mas eles são filhos. Já que não sobrou nada, vamos sair daqui agora. Parece que foram embora. Agora temos que achar uma saída desse lugar. Deve haver algum túnel. Vamos procurar. Tem uma saída lá em cima. Corredor X, por que você se disfarçou como Capetepeque? Vou contar. Quem me ensinou a dirigir em trilhas montanhosas foi um Capetepeque chamado Cabala. Eu não conhecia nenhum dos truques de como correr nessas estradas tortuosas e trilhas quebradas quando conheci Cabala. Todos os pilotos de corrida do mundo tinham medo dele. Mas ele foi gentil e amistoso. Me ensinou várias técnicas que só ele sabia. E então, quando me tornei profissional, corri ao lado dele em uma montanha. De repente, antes que ele tivesse chance de evitar, houve um deslizamento. E o carro dele caiu no desfiladeiro. Procurei por ele, mas nunca mais o vi. Então, para retribuir sua gentileza, me disfarcei como cabala e tentei proteger o tesouro dos Capetepeques. E as fronteiras desse país? Isso mesmo, Speed. Essa corrida começou porque alguém não quer que as fronteiras de Capetepeque continuem fechadas. E se você vencer essa corrida, Speed, as fronteiras de Capetepeque serão abertas ao mundo e o país será arruinado. Isso é besteira. Eu vou voltar para a corrida. Eu não ligo para qualquer razão idiota que você me der. Eu corro para ganhar. Isso é tudo. E eu vou fazer isso. Vejo você na linha de chegada, Corredor X. Nada do que diga pode me fazer desistir de ganhar. Nada. Speed, volte aqui. Me escute. Speed! Não adianta falar mais nada, Corredor X. Eu só estou interessado na vitória. Bem-vindo, Chefe Zuma. Esperávamos o senhor. Os carros logo alcançarão a linha de chegada. Obrigado. Eu trouxe alguns amigos de Speed Racers. Estão perto da fronteira e prontos para partir. Quando o vulcão entrar em erupção de novo, o festival terminará e a estrada vulcânica será fechada. E quando será? Logo. Speed não tem muito tempo. Vou procurar ele. Vamos, Jaquinha. Você fica aqui. Não queremos estranhos por aí. Por isso as fronteiras estão fechadas. Não posso procurar o Speed? Ali não. Não. Não gosto de você. Ah. Ah! Ah. Ah. Ah! 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 O que vocês estão esperando? Andem logo! Estamos esperando porque não podemos seguir. Que tipo de corredores são vocês? Andem logo com esses carros! Pulem logo, seus imbecis. Eu vou ficar com o tesouro todo para mim. Então ele planejou ficar com tudo? Não precisa devolver o tesouro. É meu. Não precisa devolver o tesouro. É tudo meu. Só meu. De algum jeito, preciso ir mais rápido. Talvez eu consiga alguma coisa se me disfarçar. Fogo. 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 Vamos fazer igual aos outros. Senão vou descobrir a gente aqui. Quem está aí? Desrespeitou a lei do nosso país e entrou onde não devia E vão pagar por isso Quanto vai cobrar? Você verá Abaixar Não Por favor Me soltem Socorro Me soltem Serei um bom menino Me soltem Foram dominados pela ambição e quem deixa isso acontecer sempre é punido Ele está vindo Estou preso Preciso Preciso Não posso deixar o tesouro aqui tenho que sair daqui com ele É o carro de Kadar? É o fim dele Não temos muito tempo, Speed É melhor corrermos Está certo Está certo Parou Eu te ajudei É melhor correr, a erupção está começando. Spark, o que vamos fazer? Só podemos torcer para que o Speed saia do túnel. Está fechando! É o Speed! Você conseguiu! Venceu! Speed! Speed ganhou a corrida. Abra as fronteiras. Não, o cabala venceu a corrida. Cavaleiros, ouviu o empate? Não interessa o que ouve. Eu ordeno que abra suas fronteiras a quem quiser vir. Não, nunca! Não abriremos as fronteiras, nem que mande um exército. Já chega! Pensaram em quantos pilotos nunca mais correrão por causa dessa briga estúpida? 96 começaram, mas só nós dois chegamos ao fim. Já criaram problemas demais. Que briga em os dois, cabala e você? Esse homem não é cabala. É cabala. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Sou o corredor X. Ah, é verdade. Ele não é cabala. Arrisquei minha vida para salvar seu tesouro. Agora vocês devem chegar a um acordo. Conciliem. Abram as fronteiras em algumas épocas. É uma boa ideia. Está satisfeito? Uhum. Assim, a corrida no vulcão terminou melhor do que esperavam. E mais uma vez, Speed está a caminho de uma nova aventura. Boa sorte, Speed. É, eu volto. Um dia eu volto. Venha para junto de Speed e sua próxima eletrizante aventura. dive emと思います. E aí E aí